Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar as notificações que aparecem dentro do seu Android de pessoas que talvez você conheça lá dentro do Facebook Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo, logo em seguida vindo em notificações e aqui dentro vou apertar em configurações dos aplicativos Esperar carregar e logo em seguida vou procurar por Facebook, entrei aqui dentro de Facebook, vai aparecer várias outras opções e você vai procurar pela opção de pessoas que talvez você conheça Então vou apertar aqui do lado e a partir desse momento já vai estar desativada essa opção aqui dentro do meu Android É uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone